E a EPSUAL World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, mano, hoje trazendo mais uma gameplay de Critical Ops de fundo Enquanto eu falo um pouco sobre o jogo que na minha opinião e o que eu tenho visto É que hoje é o melhor jogo de FPS para competitivo, exatamente Se você quer atuar aí no mundo de esportes e ser um atleta Recomendo que você tenha foco nesse jogo, passe a jogá-lo Então eu vou falar um pouco sobre o que é o eSports primeiramente Fazer uma introdução rápida apenas para leigos Tipo assim, o eSports é nada mais nada menos do que um esporte eletrônico, exatamente Por isso que é o eSports, esporte e o e de eletrônico Porque nada mais nada menos é do que você trazer toda essa atmosfera de competição Para um jogo Então os jogos hoje em dia são muito lucrativos Principalmente quando ele é um esporte, um jogo de esporte competitivo Tem pessoas que ganham a vida literalmente fazendo isso Jogando jogo, sendo competitivo, tendo um time, entendeu? E ganhando campeonatos, tendo patrocinadores Um exemplo aí de youtuber, acredito que todo mundo conheça É o Zigueira O Zigueira que ele estava na Black Dragons, agora passou para outra E ele é um atleta de Raybon 6 Exatamente Então assim, eles chegaram aí para o Mundial Entendeu? E foram semifinalistas, né? Ficaram em segundo lugar Quase ganharam o Mundial Então assim, hoje em dia De uns 4 anos para cá Se tornou um negócio muito lucrativo Então quem joga LOL, quem joga esses jogos E se dá bem, você pode entrar em um time Ou formar um time E daí você participar de campeonatos, né? Inscrevendo-se nos campeonatos Que geralmente tem um custo Entretanto, se você tem alguns patrocinadores Esses patrocinadores acabam cobrindo esse custo Então, esse é o mundo do esportes E aí, agora temos o esportes mobile Que é tudo isso, porém, no seu dispositivo E por que o Critical Ops Hoje é o melhor jogo competitivo Para Android e mobile no geral Primeiramente, ele pegou uma fórmula já de sucesso Que é o Counter-Strike E o Counter-Strike, desde os anos 2000 Até hoje, é muito popular, galera Nenhum jogo se mantém tão firme Quanto o Counter-Strike E olha que eu já joguei Muitos jogos Não somente de FPS Já joguei MMORPG Jogo de corrida e etc E assim, tudo tem sua época Mas o Counter-Strike é um fenômeno Tão grande Que se mantém vivo por anos e anos E a comunidade do Counter-Strike Só aumenta Os desenvolvedores do Critical Ops Entenderam isso E criaram um jogo com similaridades Claras similaridades Para o dispositivo mobile E esse jogo De dois anos para cá Ganhou tal popularidade Que qualquer pessoa Que grave Que jogue bem Critical Ops Tem um número de Tem uma reputação muito grande Dentro da comunidade mobile Porque realmente é um jogo Que cativa Porque ele já traz a fórmula Do Counter-Strike Quem não gosta de Counter-Strike Pelo amor de Deus Então assim Dentro desse leque Dos mobiles Existem alguns jogos de FPS Vou citar o Bullet Force O Modern Combat 5 E o Critical Ops São os três maiores É o top rank Porém O Modern Combat 5 Começou a entrar no mundo Do Wii Sports Há pouco tempo Então ainda está tendo Muitas adaptações Ele não foi um jogo Construído para o Wii Sports E sim O jogo está sendo adaptado Por isso tem os seus percalços Bullet Force É um grande jogo Porém Ainda está sem objetividade Então Ainda não é possível Fazer um campeonato De Bullet Force Hoje em dia Porque Ele não tem Os modos de jogo Que tem São individuais Por exemplo Gun Game É individual Team Death Match Por mais que seja equipe Não tem uma Não tem a possibilidade De criar um squad Você pode criar uma Custom Room E Também é mais voltado Por individual Entendeu? Não tem ranking Ranqueamento Entendeu? O Critical Ops Recentemente Inseriu o ranqueamento As partidas ranqueadas Justamente por causa disso Para pegar forte No esporte O Modern Combat 5 Tem um ranqueamento Que são as ligas Né? E Só eles saberem Aproveitar também isso Mas assim Hoje O jogo Que mais tem Notoriedade Em competição Em esporte Mobile É o Critical Ops Entendeu? Os desenvolvedores Conseguiram Obviamente Investidores Pessoas que Quisessem levar O jogo adiante Porque você Sozinho Você não consegue Muita coisa Você precisa De ter Investidores Pessoas que Pessoas que Acreditam Na sua Ideia Comprem A sua Ideia De certa Maneira Entendeu? E te ajude A levar Adiante Então o Critical Ops Conseguiu isso E ele Ele está Se focando Somente Nos mobiles Ele é Cross Plataform E hoje Tem a versão PC Também Porém A versão PC Está sendo Descontinuada Para o desagrado De muitos Claro Mas Na questão Eles estão Querendo Deixar o jogo Somente Para mobiles Né? Porque é o foco Porque no PC Você já tem O Control Strike E é muito Difícil Você bater De frente Com um jogo Que é Monopólio Control Strike Entendeu? Então eles entenderam Isso e falaram Não, vamos para o nosso Nicho Que ali a gente Está numa zona De conforto melhor Pode investir Muito mais Na minha opinião Foi isso que eles Fizeram Por isso que eles Estão Descontinuando A versão PC Claro que você Vai poder jogar Por um bom Tempo ainda Até que Ela fique Totalmente Offline Mas assim Se você Quer ser um Atleta Futuramente Pode até Ganhar Dinheiro Com isso Invista Nesse jogo Tá? Esse jogo Que é um jogo Muito bom Tem uma Característica Muito boa É do agrado De muitos E tem Uma fluidez Impecável Por exemplo Eu jogo No Moto G4 Plus E ele está Com a fluidez Impecável Se você jogar No Moto G5 Ou no celular Superior Vai ser mais Fluido ainda Ou seja Ele não Requer Tanto Desempenho Assim É tanto Que ele Ficou Popular No PC Mas Nos PCs Que não Tem Tanta Potência Mas No pessoal Que não Tem Condição De comprar Um PC Gamer Investir 4 ou 5 mil Reais Num PC Gamer Se você Tem um Notebook Parado Lá Você instala E consegue jogar Critical Ops Entendeu? Então Critical Ops Veio com a proposta No PC A princípio De ser um Counter Strike De baixo custo Então Isso Abrangeu Todo mundo Que não podia jogar Counter Strike Pode jogar Critical Ops Entendeu? E nos mobiles Também Não requer Muito desempenho Do seu Do seu aparelho Porém vai te trazer Uma experiência Sensacional Galera Então Por isso Que na minha Opinião Hoje o Critical Ops É o melhor Jogo Para competitivo É o melhor Cotado Para o E-Sports Mobile Se você Quer ser Um atleta E não tem Condição De investir Num PC 5 mil 7 mil Até 20 mil Reais Num PC Gamer Invista Num celular Intermediário Baixe o Critical Ops Que é 0800 Você não gasta Nada E você vai conseguir Ter destaque Você vai conseguir Montar seu time Ganhar alguns Patrocinadores Dependendo da sua Divulgação E participar de Torneios E começar a ganhar Dinheiro Com isso Então é muito Interessante E claramente Quanto mais Quanto mais Pessoas eu puder Estar Incentivando A ser um atleta Um esporte Um atleta mobile Eu estarei Porque é uma coisa Que está Em alta E é muito Louco É muito louco Eu gosto de ver Bastante campeonato Por exemplo De Raybon 6 Que é um jogo Que eu gosto Pra caramba Também Então eu vejo O campeonato Meu Já participei De campeonato De Modern Combat 5 Como comentarista Na Vultris Na Three Hard No meu canal Junto com CPT E falo Que é uma experiência Inovadora Traz uma atmosfera Muito diferente Galera Se você curtiu Se você curtiu Esse vídeo Não se esqueça De avaliar Deixando o seu gostei Se você quer ver Mais vídeos De Critical Ops No canal Meu Deixe o seu gostei Inscreva-se no canal Ative a notificação E comenta aí Na sua opinião Qual o jogo Você acha Que é Mais apropriado Para o competitivo É o melhor jogo Para o competitivo Hoje em dia Se você concorda Comigo Você vai Comentar E se você não concorda Você também comenta Mas também Explique O porquê Você não concorda No mais é isso Tamo junto galera Valeu Falou Eu fui